rapaz que lag é esse? muito lagado cara muito lagado rapaz que lagadinho inferno Fala aí pessoal, tudo certo? bom estamos de volta aqui ao DayZ versão 0.59 versão experimental essa aqui é a minha segunda tentativa de gravar um vídeo eu não sei se a primeira tentativa vai ao ar mas essa aqui é a segunda tentativa e é melhor aproveitar e também falar um pouco sobre essa atualização de novo como eu disse, a gente está na versão experimental 0.59 essa atualização saiu hoje às 4 horas da tarde e era uma atualização que muita gente já estava esperando ao longo desses últimos dois meses e também criou muita expectativa sobre as coisas novas que iam vir nessa atualização uma delas não é coisa nova mas que voltou são os zumbis eu queria alguns relatos sobre no reddit é que tem bastante zumbis agora no jogo a princípio não dá pra testar muito bem a mecânica deles pois os servidores além de serem gringos estão um pouco lagados esse servidor aqui que eu entrei ele acabou de reiniciar e dá pra sentir um pouco de lag vou tentar agrar esse zumbi aqui o princípio está bem lagado mesmo até pra pegar alguns itens ou então recarregar a arma então não dá pra dizer ao certo como é que eles estão se comportando mas dá pra ver que tem uma grande quantidade de zumbis né sobre a performance aqui sobre FPS eu diria que eu estou tendo bastante dificuldades eu estou utilizando o inventário antigo eu não não coloquei o parâmetro de inicialização para iniciar com o novo inventário então pode ser que isso esteja prejudicando meu desempenho aqui eu estou sentindo bastante lag eu não quero entrar naquela cidade porque eu sei que eu vou perder muito FPS então é melhor a gente subir aqui o mapa e ir falando um pouco sobre essa atualização de novo a princípio essa atualização aqui adicionou bastantes itens novos além de roupas armas equipamentos mas uma coisa que me chamou atenção foi mesmo os arquivos adicionados dentro do jogo que ainda não estão nos servidores mas a gente sabe que vai estar foram mais de 50 itens adicionados entre eles geradores de energia tomadas cabos de vela lâmpadas e o que mais chamou atenção e também deu um ar muito nostálgico que muitos de vocês já sabem é a vanzu como não se lembrar da vanzu famoso bonde da vanzu é foi uma época boa de base mod e muita gente curtiu essa época e acompanhou o alan e seus amigos lá do canal eletrônico design enfim eu sinto falta daquela época e lembrar que essa vanzu ela vai estar no jogo nas próximas atualizações me deixa muito feliz bom sobre os veículos eles não adicionaram ainda nessa versão por problemas de sincronização enfim não foi adicionado ainda eu não sei se eles retiraram todos os veículos talvez o caminhão ainda esteja aqui no jogo mas o motivo de eles não terem adicionado os novos veículos é por causa disso os zumbis a princípio eles adicionaram porque eles estão colhendo alguns resultados para ver como é que vai se comportar com o servidor com a capacidade total de 50 jogadores também tem servidores aqui com 75 jogadores e eles estão fazendo esses testes de desempenho para ver como é que vai se sair a princípio eu acho que eles não vão ter resultado muito promissor porque eu estou tendo bastante lag e não só eu estou sentindo esse lag mas também muitos jogadores estão sentindo esse desincronismo nos servidores e realmente estou sentindo muito lag eu vou tentar iniciar com o novo inventário porque está travando demais então já já volto bom pessoal de volta aqui ao servidor eu coloquei aquele parâmetro de inicialização para utilizar a nova interface e também o novo inventário bom apareceu uma tela ali de notificação que eu não sei o que que é enfim deve ser mais um bug e eu estou sentindo um pouco de lag quando estou entrando aqui em algumas áreas residenciais talvez é porque eu acabei de logar então acho que ainda tem algumas coisas carregando mas a princípio melhorou 100% do desempenho estava muito lagado utilizando aquela interface antiga então realmente essa interface aqui é mais recomendada essa nova é só tem uma mãozinha aqui não vou conseguir levar mesmo eu estou com a blazer só tenho um problema com esse inventário novo eu não estou conseguindo recarregar minha arma eu estou aqui com as balas eu estou tentando carregar mas não consigo deixa eu ver talvez eu tenha que colocar ela no chão para poder fazer ela carregar vamos ver se eu consigo porque não aparece opção para eu poder carregar eu tento botar a bala em cima em cima dela mas não vai ok ok aparece a opção ae agora eu consegui deixa eu testar para ver se está funcionando bom sobre o descink eu até havia comentado na primeira tentativa que eu tentei gravar o vídeo mas realmente está bem lagado aqui para fazer algumas coisas funcionarem no inventário olha só tem uma flash aqui e... infelizmente está bem lagado o servidor os zumbis também estão bem lagados para pegar os itens para poder fazer algumas ações como recarregar, comer está bem lagado mesmo mas pelo menos utilizando aqui a nova interface dá para sentir que o FPS está um pouco fluido está dando algumas travadas aí infelizmente na versão experimental então é normal que isso aconteça mas isso também ocorre na versão estável enfim né da Daisy e seus bugs bom também foi adicionado algumas construções novas né entre aspas na verdade agora elas podem ser exploradas né a gente não conseguia ter acesso para poder explorar e agora elas e agora elas são intráveis a gente já pode começar a utilizá-las né cara tem um chapéuzinho azul aqui acho que eu vou trocar isso daqui vai combinar com a mochila ah eu não estou conseguindo mover meu personagem para ver mas tudo bem eu tenho a terceira pessoa então não dá para ver bom bom é melhor tentar beber água que eu eu vi que a pessoa é uma mensagem ali que eu estou com sede esse inventário ele não mostra aquelas tarjas aqui né infelizmente eu vi também que está tendo problema de sombras mas algumas pessoas têm utilizado a nova granada de fumaça que foi lançada e acaba que em vez de sair uma fumaça branca sai uma fumaça preta e também não é só fumaça mas também alguns desses vetores aqui no chão também acaba aparecendo em algumas construções tem uma mochila verde aqui ela está em melhor estado acho que vou pegar ela mas realmente 0.59 ela não me surpreendeu muito não talvez as coisas mais relevantes mesmo tenha sido adição de algumas armas novas como a Scorpion uma Red9 os zumbis também né adicionaram de volta mas de diferente os mesmos problemas alguns ainda persistem como o The Sync talvez seja o pior deles mas eu não tenho muita coisa a comentar sobre isso eu fiquei uns 2 meses sem jogar e não deu para testar 0.58 da forma que eu queria mas realmente eu esperava que eles adicionassem os veículos nessa versão talvez na próxima versão da experimental eles adicione que é 0.59 também normalmente quando as versões experimentais são atualizadas corre duas até três atualizações na mesma versão para tentar corrigir e adicionar algumas coisas a mais e talvez a gente veja alguns veículos né como falei a van azul ela já está nos arquivos do jogo mas talvez ainda não tenha sido finalizada fisca para ela inventário também para ela já está para guardar algumas coisas dentro dos veículos eles tem um inventário próprio para isso está dando para achar comida com bastante facilidade aqui subir no mapa e bom eu vou descer lá para Beresino vamos ver se a gente consertei um pouco de ação afinal são 2 meses que eu nem toquei no Deisin então eu praticamente devo estar aqui nem um noob eu sempre fui noob né mas acho que estou um pouco pior dentro dessa vez bom pelo que eu vi eles deram uma mexida em algumas regiões do mapa né deram uma reformulada ali nas cidades Chern foi uma delas agora houve uma extensão do seu porto ali naquela região e também a adição de algumas quadras de futebol para tentar deixar o mais fiel possível com a Chern verdadeira né e acho que isso aí também vai ser uma tendência que eles vão implementar no jogo né para deixar mais parecido com a da vida real que é o que eles vem fazendo nesses últimos tempos né bom já deixa eu preparar aqui né para eu morrer né eu sei que eu vou morrer bem rápido e assim a gente encerra esse vídeo caso vocês estejam ouvindo nenhum alarme eu peço desculpas é que tá tocando alarme aqui de algum carro não sei porque que tá tocando e infeliz não desliga o alarme talvez vocês percebam também que eu tô com um headset novo eu tô com um microfone também novo eu não tô usando mais o lifechat infelizmente ele foi descansar durou bastante mas acabou relaxando as abas começou a esparelar a almofada começou a dar algumas interferências com cabo ele foi para um lugar melhor mas realmente aquele likechat é um ótimo headset foi um dos melhores que eu tive nesses últimos tempos durou mais de dois anos bom adentrei belezinho já comecei a sentir o lag me afetando bastante aqui dá pra ver que os carros estão espanhando bastante itens e o povo tá se aproveitando e pegando os itens daqui ó já avistei um cara ali andando ó já avistei um cara ali andando ele se escondeu no mato pelo que eu vi ele tá desarmado então acho que nem vale a pena tentar matar o cara seria covardia também né bom ele saiu daqui então ele já deu uma explorada aqui nessas e caramba ô caramba tô sendo teletransportado é o decim que agindo em cima de nós bom dizendo ele acabou de dar uma luteada aqui nessas garagens então acho que a gente não vai achar comida tem uma picareta ali cara melhor botar essa aqui eu tinha até me esquecido que eu tinha uma picareta ah tem uma luva aqui deixa eu pegar é é a luva não veio pro meu inventário caramba como eu disse como eu disse tá bem lagado aqui o decim que tá o decim que tá bem forte ainda não apareceu no inventário bom bom deixa aquilo lá quero realmente ver se eu consigo achar comida nossa tem um carro aqui dentro cara eu quero pegar essa lata de comida aqui ai consegui pegar a lata de comida pelo menos cara eu vou tomar um tiro bem na testa eu tô pressentindo isso normalmente isso não é meu estilo de jogo né partir pro suicídio de entrar numa cidade movimentada mas como é uma versão experimental e a gente tá bem aqui bem aqui à vontade nessa versão não tem muita coisa que explorar apesar de eu ter vontade de achar os itens novos que foram adicionados a gente não vai viver muito pra isso cara eu acho que eu não consegui pegar aquela coca que tava no chão acho que aquilo ali é um cara né um cara no meio da rua cara cara que raiva eu não consigo pegar a arma agora eu consegui hello é realmente tá travando muito viu apesar de eu ter colocado essa esse parâmetro de inicialização para utilizar a nova interface e ainda continua tendo bastante problemas de FPS na cidade e hello can you hear me acho que esse cara tá morto é ele tá morto maravilha né é realmente tá bem lagado eu acho que é a melhor ideia de errar esse vídeo é nossa realmente tá muito lagado eu acho que eu vou esperar 0.59 ir para a versão estável para ver se melhora um pouco o desempenho porque realmente tá muito lagado ou então na próxima atualização que eles forem fazer essa semana a experimental caso eles adicione os veículos novos eu tento trazer um vídeo também mas caso isso não ocorra você estará pelo menos chegar na versão estável porque eu tô tendo bastante problema de FPS cara bom mas então é isso eu espero que vocês tenham curtido apesar de eu não ter ficado muito satisfeito muito difícil de ter feito esse vídeo porque tá dando muito problema de FPS não se esquecer de passar lá nos links da descrição tem bastante coisa para vocês curtir e acompanhar também e eu vou ficando por aqui nos vemos para esse vídeo então e até mais e aí